Se prepara Tem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Tem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cantar Embaixo do seu chapéu não vá mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cantar Embaixo do seu chapéu não vá mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Balançou, balançou, balançou Swing é minha banda Nossa embaçada, na galopada Tem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Tem oito segundos, o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cantar Embaixo do meu chapéu não vá mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cantar Embaixo do meu chapéu não vá mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Quero me descer, quero me descer Se a pimenta imbana pimentando tudo Música Música Música